olá galerinha do youtube boa noite na verdade boa noite ou bom dia né dependendo de onde você estiver eu sou ayumi toshiyo hoje eu estou trazendo para vocês o estilo e teste de como criar estilo e nami como criar tags para brasões e etc aqui você vai colocar vamos supor do ar só para vocês verem tá coloquei aqui vai aparecer as tags tá vendo essas duas folhinhas eu vou copiar a que eu gostar e aí vou usar no meu brazão onde eu quiser colocar tá bom aqui é um nome para você escolher dependendo de como você quiser que você também pode colocar o quer ver vai ficar assim aí tem os jeitos aqui decorado você pode colocar também aqui ó tá vendo início aqui você faz tags para brasões tags para um monte de coisa tá bom beijo galerinha fui por enquanto é só isso beijo fui